Praia Grande inaugura a nova base da Romu aqui no bairro Oceã. A AGCM também conta com novo armamento e nova frota de veículos. A Guarda Civil Municipal de Praia Grande está operando com 30 novas viaturas. A modernização da frota oferece ainda mais segurança à população praia-grandense e melhores condições aos integrantes da corporação. Além da entrega das viaturas, a AGCM passa a contar também com novos armamentos. Outro destaque é que a Guarda ganhou um moderno posto, localizado na rua Guimarães Rosa, no bairro Oceã, no mesmo prédio onde funcionava o 45º Batalhão da Polícia Militar. Essa é Praia Grande, investindo cada vez mais na segurança. A Guarda Civil Municipal de Praia Grande está superpasse.